Fala galera, em tela com vocês, e hoje é dia de resumo da HQ da mulher Hulk, ela que além de estar se recolocando como advogada, precisa desvendar um grande mistério envolvendo o valete de copas. Será que Jennifer Walters dará conta disso? Veja o vídeo, mas antes, não esqueça, deixe o seu like para ajudar o canal, agora sem mais demora, vamos para a história. No escritório da advogada Mallory Book, logo de manhã, a mulher Hulk era questionada sobre o motivo de não ter feito reuniões com os clientes no seu segundo dia de trabalho. Observando que ela estava desatualizada, Mallory Book, com toda a sua exigência, surpreendeu a mulher Hulk ao convocar Andy. O incrível Andy é o ex-servo do Pensador Louco. No exato momento, ele é um assistente de escritório e também um velho amigo. O Pensador Louco limpou o disco rígido de Andy do livre-arbítrio. Jennifer ouviu rumores de que ele teve problemas de memória, mas Mallory o restaurou com um backup. Enquanto Jennifer arrastava Andy para colocar o papo em dia, outra vez teve a atenção de Mallory que a cobrava sobre as pendências do escritório. Duas horas e duas dúzias de telefonemas humilhantes depois, Jennifer caiu em si ao perceber que a maioria daqueles clientes antigos que ela ligou certamente tinham lembranças de quando ela fugia para ajudar os Vingadores, muitas vezes no meio de seus argumentos finais. E meio a sua recordação, Jennifer Walters recebeu uma ligação de Benjamin Green. O coisa precisava de um advogado, pois foi convocado a comparecer ao tribunal. As orientações da mulher Hulk era para que Ben pagasse as multas que recebeu, mas, de toda forma, ele queria lutar contra a prefeitura. Ele precisava de uma advogada. No entanto, Jennifer esclareceu que sua chefe não queria que ela pegasse casos de nenhum tipo de meta humano, mas que no dia seguinte o encontraria fora do escritório para lhe dar alguns conselhos. Sem que ninguém soubesse, ela contatou o procurador Pietro para ajudar Ben Green com seu processo, que era referente à multa por excesso de velocidade. Após um longo dia de trabalho, a mulher Hulk chegava em sua casa para encontrar seu hóspede ainda dormindo. Aquele dia, o valete de copas, sem vergonha, afirmou que o dia todo, tudo o que fez foi comer, beber e dormir. De fato, foi notável para alguém que não precisou fazer isso por décadas. Jack ainda não sabia o que estava acontecendo com ele, ou o que aconteceu apesar de Jennifer ter revelado que viu ele morrer. Enquanto eles comiam uma deliciosa pizza, a mulher Hulk buscava saber se todo aquele sono trouxe ao menos alguma pequena lembrança. Jack revelou que sim, era algo sobre sua radiação que estava fora de controle. Então ele voou para o espaço para logo em seguida acordar preso e buscando chegar até ela logo após. Jack se desculpa por ter perdido o controle em um evento em que ambos atuavam pelos Vingadores. No entanto, a mulher Hulk assumiu que ela foi a culpada. Jennifer decidiu ao seu modo expor os fatos como eles conheciam. E segundo ela, anotando, a fazia raciocinar melhor antes de chegar em uma conclusão plausível. Buscando saber sobre a origem dos poderes de Jack, foi revelado que ele era filho de uma alienígena do planeta Contraxia. Ele caiu em um tonel contendo uma forma de energia que seu pai estava desenvolvendo. Naquele mesmo dia, seu pai foi eliminado. De certa forma, tudo o que Jack sempre soube de si mesmo foi através de outras pessoas que pareciam sempre ter um interesse em usar o seu poder. Assim como Tony Stark, Shield e o governo Contraxiano. Jack dizia que Jennifer mostrava-se muito confiante e segura. Apesar dela não concordar, ele a lembrou de uma capa da revista Time emoldurada com a manchete É Fácil Ser Verde. Segundo Jack, ela era a garota propaganda do amor próprio e da consciência. Mas Jennifer discorda alegando que já foi um peão de alguém. Então eles falam sobre o traje de Jack, que foi criado por ele mesmo apenas por motivos estéticos. Jennifer decidiu concentrar no que Jack sabia. Ele estava certo de uma coisa. E era que não estava vivendo em uma simulação controlada por forças malignas ou caóticas. Com algumas afirmações que a mulher Hulk fazia, parecia que Jack chegava a estar flertando. Jennifer ofereceu mais pizza para Jack. Brincando, ela o ameaçou caso esfriasse. Então, sem pensar, Jack comeu como se fosse a primeira vez. Segundo Jennifer Walters, aquilo era as boas-vindas. Jack concluiu que foi aquele um dos motivos que provavelmente fez ela ser sua primeira escolha quando precisou de ajuda. Aquele coração em seu olho já não estava mais parecendo ter uma função estética. Depois de acabarem com toda a pizza, questionada sobre as anotações, Jennifer afirma ter mensurado os dados relacionados aos poderes de Jack, sendo eles absorção e emissão de radiação, que poderia ser transformada em rajadas destrutivas. Ela pediu que Jack usasse seus raios devastadores em uma caixa de pizza que foi deixada na banheira. No entanto, ficou a dúvida se aquilo não causaria a destruição de tudo ali. Em seguida, foi testado o poder de voo. Jack sentia que seu poder estava fora de alcance. Alguma coisa parecia errado para ele. Mas, para Jennifer, talvez Jack estava apenas reiniciando. Ela decidiu não mencionar, mas na última vez que Jennifer viu Jack, ele era um zumbi. Jack, na verdade, precisava de um médico e não de uma advogada. Quando cogitado que eles devessem pedir a ajuda para alguém, Jack desconsiderou o caso fosse a SHIELD. Seu traje entrou em questão e foi revelado que Jack nunca o tirou, pois foi criado para manter a radiação. Jennifer, então, supôs que ele usasse algo que ela tinha em seu armário e o deixou por um momento para que ele avaliasse a ideia. Enquanto procurava algo em seu closet, Jennifer recebeu uma ligação de Patsy, também conhecida como Hellcat. Após lembrar de sua sorte por conhecer Janet Van Dyne, Jennifer perguntou o que a Hellcat sabia sobre o valete de copas e não foi dito nada além do que a mulher Hulk já sabia. Primeiro, Hellcat a lembrou do evento em Idaho, em que a mulher Hulk ficou toda a Smash. E depois delas lembrarem da terapia de Jennifer com o Dr. Samson, Hellcat mencionou sobre a falta de sorte do valete de copas. Que ele aparecia do espaço de vez em quando e era mais poderoso que quase todo mundo. Jack foi lembrado por ter machucado Jennifer e também quando Wanda ousou contra todos nos eventos de Avengers Disassemble. Depois daquela longa conversa entre as duas, ela estava novamente diante de Jack. Então ele perguntou por que a mulher Hulk estava o provocando, apenas para saber que ela sempre costumava fazer aquilo. Enquanto podemos ver Jack usando uma camiseta de coração. Ainda há um grande mistério envolvendo o retorno do valete como vimos em um outro resumo. E se você ainda não viu, eu vou deixar o vídeo no card final para você entender melhor sobre a história. Agradeço a todos vocês que acompanham o Entela. E não esqueça, se você gostou do vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal e te espero no próximo resumo.